MÚSICA 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 Espaço Car Girando o Mundo, oferecimento Monticoia, a sua concessionária Mitsubishi para Ponta Grossa e Campos Gerais, 4x4 em porte, o mundo off-road para você, faça seu próprio caminho com a Montichari, sua concessionária Suzuki e descubra o Mundo Jeep com a Le Champ, sua concessionária Jeep Para Ponta Grossa e Campos Gerais No Espaço Car de hoje Nós vamos mostrar para vocês Uma Fórmula 1 completamente diferente Eu acho que poucas pessoas viram O que nós vamos mostrar agora para vocês O piloto Daniel Ricciardo da Red Bull Vai estar pilotando A sua máquina fantástica Nas ruas de Nova York Vai estar curtindo a estrada Lá do Big Valley Lá no Oeste e também por Las Vegas Realmente sensacional Quero agora compartilhar com vocês No nosso Espaço Car. Vamos assistir Radio check Daniel Got you mate Radio is good Ok That's a long way You ready to get started? Yeah Let's get it done I don't have to pay a toll Alright I feel like she's in McQueen Okay Okay I'm back to the city Well I'm missing rush hour Okay How are the tires? They're done I need more grip Can I box? Okay box Daniel box I'll pick confirm Yep Pick confirm Thanks boys We're next Start heading east Welcome to Monument Valley Feel free to open room I've been waiting for you to say that Feels like I've got too much front wing Can you back it off a couple of weeks? Understood? Watch the lollipop Oh mate I'm filthy Can you give me a visor wipe? Thanks mate Bit of traffic ahead Just chill out for a minute Okay Yeah that's active Let's get after it Finally You're making great time Okay We've made it to Las Vegas Oh yeah Sin City I love this place It's pretty busy up ahead No worries mate Okay Okay Daniel Looking good Do a yui At the next slide Stop with the valley Hit the marks Yes Yes fellas Great times Okay if we start a little late tomorrow No chance We've got a lot of ground to cover tomorrow Daniel do you copy? Daniel? Daniel? Yeah Yeah Thank you Five Yeah Yeah Perfect time a sua concessionária Mitsubishi para Ponta Grossa e Campos Gerais 4x4 em porte o mundo off-road para você faça seu próprio caminho com a Montichari, sua concessionária Suzuki e descubra o mundo Jeep com a Le Champ, sua concessionária Jeep para Ponta Grossa e Campos Gerais Sensacional aí meus amigos, Fórmula 1 como a gente nunca viu né Muito bem, nós vamos agora passear com o professor Jacó Gimenez ele que é presidente da Paranaturismo aqui no nosso querido Paraná Vamos assistir Estamos na capital, que em Rotas do Pinhão região metropolitana Oswaldo, conta pra nós o que é que a região tem que é capaz de despertar o interesse dos turistas Curitiba tem tudo o que o turismo oferece no Brasil pertinho da cidade isso é uma coisa exclusiva diferente você anda 40 quilômetros você tem floresta você tem onça você tem mata você tem cachoeiras você anda 40 quilômetros pro outro lado você tem vinícolas cervejarias são os municípios que estão aqui nos municípios na volta de Curitiba ele se refere o entorno Cambo Largo São José dos Pinhais e também um pouquinho mais distante Lapa Mandirituba Rio Negro é isso aí Oswaldo Rotas do Pinhão nós estamos viajando pelo Paraná você já deve ter ouvido falar em Pé Vermelho Pé Vermelho é o orgulho maior de Londrina capital do café cidade muito forte em turismo de negócio e eu tenho aqui do meu lado a Denise que vai falar dos motivos pra visitar a região turisticamente denominada Norte do Paraná gente vem pro Norte do Paraná se vocês soubessem que a gente tem lá além do turismo de eventos de negócios que a gente tem no Londrina com uma rede atelheira aeroporto rodoviário com tudo que precisa pra dar suporte pros nossos turistas na região metropolitana a gente tem belezas imensuráveis muito bem Rota do Café Rota do Café Nipo Brasileiro Nipo Brasileiro em açaí Cachoeiras Cachoeiras maravilhosas E a gastronomia? Melhor ainda que faz você vontade de comer e repetir repetir mais uma vez e não parar de comer Quero lembrar que a região tem uma das mais importantes exposições agropecuárias da América Latina Expo Londrina É isso aí A nossa viagem já está chegando ao seu final Se nós falamos há pouco do norte do Paraná Agora o norte pioneiro Onde tudo começou Onde tem uma tradição mineira A Rota do Rosário Os lagos Rios Cachoeiras Eu estou me referindo ao norte pioneiro Onde temos o lago Tchavantes Rio Paranapanema divisa com São Paulo O mesmo lago está lá Aqui em Ribeirão Claro Lá Carlópolis Um dos maiores santuários do sul do Brasil São Miguel Arcanjo em Bandeirantes E aqui eu tenho Tomazina Rio das Cinzas com canoagem É uma amostra daquilo que a região tem que é fantástico Aqui está a décima terceira região turística do Paraná Lagos e colinas Com o Rio Iguaçu Com a fé Com o Faxinal do Céu Com a história de Catanduvas Torneios de pesca A culinária muito forte no inverno gastronômico Com cultura Natureza E com aquele jeito muito especial Sem dúvida meus amigos Super interessante Esse trabalho aí que o professor Jacó Gimenez Presidente da Paraná Turismo Fez aí Mostrando as principais cidades com destinos turísticos aqui no nosso Paraná Isso é bom porque a gente acaba conhecendo E vejo que é fácil Está tudo muito perto de onde a gente está E você vai conhecer lugares realmente muito legais aqui no Paraná Muito bem Nós vamos agora para um rápido intervalo E na volta vamos conversar com a Marily Shebel Ela que é da Celso Tour Ela é empresária da Celso Tour e também guia de turismo da Receptor A gente volta já A gente volta já